No tag de volta aí galera, a justiça aí declarou uma decisão sobre o caso Neymar, porque antes tinha sido a polícia, mas então a justiça agora declarou e vamos saber tudo aqui, mas antes eu quero falar pra vocês sobre um serviço de qualidade, gurizada, eu só anuncio coisas se for de qualidade aqui no canal, vocês sabem disso. Então tem um serviço de canais pra vocês estarem garantindo aí e assistindo todos os jogos do seu time do coração ou os jogos de qualquer outro time e além disso você pode assistir filmes, séries, desenhos com seus filhos, com sua namorada, seu esposo, seu marido, namorado, cara vocês podem assistir qualquer coisa que vocês quiserem, tem muitos canais como vocês viram e estão vendo aí na tela, é muita coisa aí. E quanto vocês vão estar pagando? Apenas 35 reais, achou caro? 35 reais por mês? Achou muito caro? Velho, entra em contato, primeiro link na descrição pelo WhatsApp e fale que vocês vieram pelo no tag e que vocês vão estar ganhando aí um desconto caso fecharem um plano de 6 meses ou de 1 ano. E vocês vão assistir isso aí como? No celular, numa TV box, na TV smart, computador, celular, cara, qualquer dispositivo aí com internet, vocês conseguem estar conectando e assistindo em qualquer lugar, beleza? Link aqui na descrição, vocês vão direto pro WhatsApp e falar com o fornecedor de serviço, beleza? Bora pra vinheta e já vamos pro vídeo. Vamos que vamos! Então, gurizada, o caso Neymar aí tem mais uma atualização, como aí quando a gente achou que o negócio ia acabar, cara, meio que acabou, né? Mas temos uma informação muito importante aí sobre o caso, que é a justiça aí, né? A posição do Ministério Público que a gente estava esperando pra acontecer. Então, o Ministério Público pede arquivamento da investigação que apura a denúncia de estupro. Então, manos, a delegada concluiu o inquérito no último dia 29 e decidiu não indiciar o jogador pelo crime e pela agressão. As promostoras, então, Stefania Paulin e Flávia Merline do Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica do Ministério Público Estadual pediram à justiça o arquivamento da investigação que apura a denúncia do estupro e da agressão contra o jogador Neymar. A manifestação foi entregue por volta das 16 horas na vara da violência doméstica de Santo Amaro. Caberá à justiça, então, decidir se homologa ou não o pedido do Ministério Público. Se a juíza considerar o parecer improcedente, pode, então, acionar o procurador-geral da justiça para que o outro promotor analise o caso. Então, decidimos pelo arquivamento do processo por não haver provas suficientes, então, isso não significa a absolvição do averiguado, do Neymar, no caso, né? Então, há a possibilidade de reabertura do inquérito, mas, por enquanto, está, então, arquivado, fechado, porque não tem provas suficientes para a acusação do Neymar. Então, segundo a Flávia, todas as provas colhidas estavam todas em contradição. Pedimos para a vítima a produção de várias provas e não houve movimentação da parte para isso. E, por essa razão, entendemos que... Entendemos para ser feito, então, o arquivamento. Então, cara, eles não viram as provas, ninguém viu as provas, não teve provas condizentes para, então, denunciar e condenar o Neymar. Então, é o que a Itchia já tinha esperado, né, velho? Aconteceu. Então, continuando... Ela não produziu nenhuma prova que ela disse que tinha. A delegada pediu para ela plugar o celular no computador para ela ver o vídeo e ela não quis fazer isso. Ela não quis entregar o celular também. Depois, ela disse que foi furtado, disse Estefânia. Sobre o fato de a polícia e o Ministério Público não esperarem as imagens do hotel em Paris, na França, onde supostamente ocorreu o estupro, Flávia disse que eram desnecessárias porque eram da parte externa do hotel. E Neymar não pode ser considerado absolvido porque o inquérito pode ser reaberto, como a gente já tinha falado. E o advogado de Nájila, Cosme Araújo, disse que não viu o pedido do Ministério Público. Então, foi dito. O que se comprovou foi que houve a lesão corporal, que os tapas, a vermelhidão ocorreram para a satisfação de ambas as partes. E os laudos oficiais não comprovaram as agressões alegadas por ela. E isso não é suficiente para comprovar o ato de estupro, porque isso foi num ato ali de relação entre os dois, né? Então, a delegada Juliana Bussacos, titular da 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, concluiu no dia 29 de julho o inquérito que apurava as acusações de estupro e agressões feitas pela Nájila contra o Neymar. E a polícia decidiu não iniciar o jogador do futebol pelos supostos crimes. E no começo desse mesmo mês, a justiça acolheu o pedido da delegada e autorizou a prorrogação do inquérito por 30 dias, para que diligências complementares pudessem ser feitas. Porém, não aconteceu, não teve ocorrências, não teve provas, nada justificadas. Então, aí o Ministério Público já concluiu o caso, deixou arquivado juntamente aí a justiça e a polícia, que tinha decidido não condenar aí o Neymar. Então, galera, o que vocês acham sobre isso? Achavam que ia ter alguma coisa diferente? Achavam que a justiça ia mudar? Acham que eles vão recorrer? Acham que vão aparecer provas ainda sobre isso? Cara, eu acho que pode pintar mais coisas aí, mas nada que comprove fielmente que houve o estupro, porque eu acredito fielmente que não houve. E vocês, o que vocês acham? Comentem aí embaixo, eu quero muito saber a opinião de vocês. Lembrando, qualquer falta de respeito, ofensas, qualquer coisa do tipo, a gente vai estar carimpando e excluindo aqui. Só queremos aí comentário de quem vai agregar alguma coisa aí ao assunto, beleza? Quem quiser ver games de futebol, games de pés, mano, o primeiro link, primeiro não, o segundo link na descrição, o canal novo no Tag Fut. Então, querem ver vídeos de futebol, de games, entra lá e se inscreva e não enche o saco, beleza? É nóis, galera! Pessoal que tá acompanhando aí, tamo junto, muito obrigado pela força. Deixem o like, vamos tentar bater uns mil likes nesse vídeo. e se inscrevam no canal pra não perder nada, beleza? Falou, um abraço! Fui! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri